Fala, galera! Bem-vindos ao Olho Certo da História. Muito bom ter você aqui em mais uma videoaula especial. Nosso terceiro presidente da ditadura civil militar brasileira, Emílio Garraçalzum Métis. Nasceu no Rio Grande do Sul, teve carreira no Rio de Janeiro. Chegou a comandar a manca da Emílio Militar das Agulhas Negras em Resende. Grande destaque por lá. Apoiou o golpe em 64. E aí, com o golpe em 64, o Castelo Branco acaba criando o SMI. É o Serviço Nacional de Informações. E ele vai trabalhar justamente no SMI. Depois desse trabalho no SMI, ele chega a receber propostas para trabalhar fora do Brasil. Só que ele tinha uma dificuldade para aprender inglês, acaba voltando ao Brasil. E nesse contexto de retorno, acaba tendo a oportunidade de se tornar presidente da República Brasileira. A partir de uma eleição no dia 25 de outubro de 1969. Essa eleição era indireta. O Congresso estava fechado, foi reaberto só para essa eleição. Ele assumiu o poder em 30 de outubro de 1979 até dia 15 de março de 1974. Um período bem longo, com bastante coisa para ser feita. Então, a gente vai ter que analisar muito aqui esse governo do Médici. Uma coisa importante é a forma como ele monta a sua equipe. Na verdade, não é ele, propriamente, que monta algum desses personagens. Alguns desses personagens já estavam lá. Destaque para o Delfim Neto, como ministro da Fazenda. O Orlando Geisel, como ministro do Exército. Não confunda com o Ernesto Geisel, que é o irmão mais velho dele. E também o Leitão de Abreu, como ministro-chefe da Casa Civil. São três importantes lideranças que formam um tripé de base de apoio governamental ao Médici. O Médici que sempre foi muito restrito. Não gostava muito de divulgar suas ideias, seus passos, digamos assim. Um cara muito discreto. Falava pouco. Participava, basicamente, da formalidade. Ele tinha uma ideia. Ele era contra os holofotes, digamos assim. Ele era um cara simples, até, no seu dia a dia. E era muito difícil você ver uma foto dele extrovertida. A única grande foto que a gente tem do Médici extrovertido é ele brincando com uma bola de futebol na cabeça. Quando o Brasil foi campeão na Copa de 70, ele curtiu muito. Ele se dizia apaixonado pelo futebol, enfim. E acabou utilizando também esse evento esportivo como uma forma de propaganda. Então, esse é o Médici. Vamos falar diretamente sobre ele. E a gente vai perceber, ao longo dessas aulas, que o Médici tem um governo muito antagônico, muito ambíguo, em vários sentidos. É um verdadeiro paradoxo nesse momento da história do Brasil. Por quê? Por quê? De um lado, nós temos um forte crescimento econômico. Um crescimento econômico e industrial que vai alcançar altos índices. O famoso milagre brasileiro, com as obras faraônicas, com ofertas de emprego, com o PIB chegando a 11% na média. Ou seja, a gente vai falar sobre isso. É esse momento de muito ufanismo também. E, do outro lado, uma coisa mais sombria, que costumava ser velada nas entrelinhas, que é a prática institucionalizada da tortura. E aqui não cabe qualquer ideologia. O que a gente tem que analisar é como o Estado brasileiro tornou a tortura uma política própria dentro desse mesmo Estado. Uma política institucionalizada a partir da tortura. Ou seja, gente, era extremamente controverso e problemático ser contrário ao governo naquelas instâncias. Um dos grandes mitos é de que só quem foi para a luta armada sofreu com a ditadura. Mas isso, a gente vai começar a ver hoje, não foi uma verdade. A verdade a gente já viu, né? Chega para o lado aqui, tu tira aquele print esperto. Galera, dentro da máquina militar, a tortura passa a ser uma grande estrutura de manutenção do poder. Inclusive, ela gera promoções. Ela é ensinada abertamente em meios militares. Existem cursos para a formação de torturadores. O melhor torturador é aquele que extrai melhor informações. Então ele é premiado, ele ganha outros cargos, tem uma carreira. Isso é extremamente impensável. Tem alguns professores que quando vão falar sobre a tortura apelam muito para o aspecto moral. Eu nem vou cruzar essa linha da moralidade, gente. Nem vou cruzar isso porque eu vou partir do princípio de que você que está me escutando sabe que a tortura é com certeza deplorável. Agora, quando ela parte do Estado, ela é ainda mais problemática. E quando ela gera uma política própria que circula todas as instâncias, ela é ainda mais problemática. Ela é muito problemática porque mesmo a luta armada que foi violenta, que tentou derrubar o regime, que acreditava nesses sequestros, nesses sequestros a embaixadores, nessas bombas em quartéis e nesses assaltos a bancos, nessas expropriações bancárias, como forma de destruturar o governo chegar a tomar o poder, coisa que, por exemplo, tinha acontecido. A luta armada tinha sido bem sucedida em Cuba, até mesmo na China, um pouco no Vietnã. E aí essa extrema esquerda brasileira abraçou essa ideia. Mesmo a galera da luta armada, ela não tinha condição, ou seja, nenhuma força, não tinha nenhuma condição, nenhuma capacidade de incomodar o regime de verdade. Existe uma dimensão muito errônea sobre o que é a luta armada. A luta armada passou a representar quase que tudo dentro da ditadura. Tem gente que costuma dizer que foi uma guerra civil, não foi uma ditadura, foi uma guerra civil, porque a forma como a luta armada é tratada dá a entender de que ela foi constante o tempo inteiro e de que ela foi forte. Cara, a luta armada no Brasil, ela foi muito mais frágil do que em outros locais na América Latina. Por exemplo, a Argentina. A nossa luta armada, ela em nenhum momento, em nenhum momento gerou grande capacidade de desestabilização do governo. É isso que a gente tem que entender. O governo brasileiro, o Estado brasileiro tinha total condição de subverter esse controle, essa tentativa de tomar o poder que é feito pela luta armada sem precisar apelar para tantas perseguições nem tantas torturas. E é isso que a gente debate, inclusive pessoas que não são de esquerda ou pessoas que não propriamente gostem da luta armada, defendem e analisam hoje. Porque daqui a pouco a gente começa a banalizar a tortura como se fosse algo natural, normal, impraticável. E ela não é praticável e nem pode ser aceitável. O Hélio Gaspari vai mostrar muito no seu livro, o Hélio Gaspari que está longe de ser de esquerda, o Carlos Fico também, o Jorge Ferreira, enfim, são grandes historiadores ou jornalistas que trabalharam muito, a própria Lívia Schwartz, a Luiz Stein, ou seja, trabalharam muito com esse tema da ditadura, da tortura, enfim, dos órgãos de repressão. Eles vão destacar para a gente o seguinte. A nossa luta armada, ela tinha um poder extremamente frágil. E esse incômodo que ela faz, como eu falei para vocês, ao regime, ele poderia ser totalmente subvertido com facilidade pelo Estado. Mas o Estado acaba optando nesse cenário por uma ação forte e violenta que não vai respingar somente sobre os que adotaram a luta armada. Vai respingar sobre pessoas que possivelmente tenham ajudado a luta armada ou que nem isso. Por exemplo, Caio Prato Júnior fica preso quase dois anos porque deu uma entrevista numa revista universitária falando lá uma coisa que o regime não gostou. Taca-lhe pancada nele e bota na cadeia. Não tem jeito. Rubens Paiva foi preso no Rio de Janeiro, depois disseram que ele sumiu, desapareceu, ele fugiu. Só que depois de décadas se descobre que ele, na verdade, foi morto dos corões da ditadura. Ou seja, são exemplos, só alguns dos exemplos, de grupos que não propriamente se faziam parte da luta armada e sofreram nesse período. Lembrando que essa repressão, ela existe antes mesmo desses anos de chumbo. Por que a gente diz que o governo do Médici são os anos de chumbo? Porque aqui, aqui, estou apontando, aqui a gente tem um aprofundamento dessas práticas. O Médici é um presidente que tem um A5 nas suas mãos. Lembra do A5 de 68 de dezembro, de 68 lá com o Costa Silva? Ele tem um A5 nas mãos, então ele vai usá-lo da forma como lhe for convincente. Beleza? Isso é muito importante de entender. Lembrando que o Médici é um presidente considerado de linha dura. Naquela divisão clássica que a gente faz desses presidentes da ditadura civil militar brasileira, a gente chama o Médici de presente da linha dura. Beleza? Churipola? O que é a luta armada em si? Esse grupo armado à extrema esquerda que acredita tendo inspiração em movimentos internacionais que dá para derrubar o poder. Dá para derrubar o governo a partir de atos violentos. Vai destacar que quem optou pela luta armada ou foi preso, ou foi torturado, ou morreu. Ou, às vezes, as três coisas. A verdade é que quem optou pela luta armada pagou o preço por isso. Sofreu muito por isso. Já não podemos dizer a mesma coisa daqueles que cometeram atos de tortura. Até pouco tempo atrás, e talvez hoje ainda, a gente possa escutar pessoas que exaltem atos de torturadores. E isso não é nem um pouco bacana. Então, gente, a luta armada a gente vai falar bem rápido, até porque é um aprofundamento longo. E aí, tem indicações de leitura que eu deixo sempre no Instagram para vocês procurarem lá. Eu mando nos stories direto também, nas publicações. Eu falo para vocês sobre essas indicações de leituras dos nossos textos, dos nossos vídeos aqui, dos meus vídeos. A luta armada tem destaque a ELN, que é a Ação Libertadora Nacional, que é liderada pelo Carlos Marighella. Marighella morre em 69, em São Paulo. Ou seja, é uma quebra. Você vai perceber aqui, quando eu te falar da luta armada, que ela está sendo destruída no governo METS. O MR8, o Movimento Revolucionário, 8 de outubro, também é extremamente fragilizado. A ELN e o MR8 fizeram, participaram, juntos, do sequestro do Charles Elbrick, que é um embaixador norte-americano no Rio. Nós tivemos a VAR Palmares, que foi originada da VPR, que é a Vanguarda Popular Revolucionária, que se juntou com Colina, com Comando de Libertação Nacional, juntou, virou a VAR Palmares. E a VAR Palmares tem um destaque importante também. Guerrilha da Araguaia. A gente gosta de falar muito da Guerrilha da Araguaia. Até hoje tem gente desaparecida, os corpos não foram encontrados. A Guerrilha da Araguaia foi promovida pelo PCdoB, não era esse PCdoB de hoje, que é um partido político, mas era um grupo revolucionário que achava que do campo poderiam fazer o movimento para o Brasil. Eles vão lá para o Pará e acham que ali dá para fazer. Muita coisa é um registro histórico importante. Você tem as fotos, no momento em que é feita a repressão militar contra a Guerrilha da Araguaia, você percebe que as armas deles nem para caçar dava. Ou seja, para mostrar como era frágil essa luta armada nesse contexto. Não que eles não tivessem sido violentos. Foram violentos, atacaram quartéis com bombas, mas não. Havia um projeto forte. Porque a forma como a gente fala da luta armada hoje, dá a entender que ela foi gigantesca, que ela incomodou o governo, que ela pressionou, que ela foi um negócio assim, que esteve a um passo de destruir o país. E isso não é uma verdade. Havia uma luta armada violenta, mas ela não tinha condição desse controle todo. Choribola? Como se dava a repressão e tortura? Com a BAN, em São Paulo, vai aparecer essa operação bandeirante e vai ser um órgão pioneiro, embrionário desse processo de tortura e perseguição. Assim como a luta armada existia antes do regime militar ser instaurado, ela só vai ser aprofundada com maior rigor a partir do 68 com o AI-5, mas ela já existia antes, também já existia tortura e perseguição desde os primeiros momentos desse regime. Então a gente tem, por exemplo, o caso do Gregório Bezerra, arrastado em Recife, que é clássico, arrastado sem vir numa um jipe, é um caso clássico, outras perseguições em outras áreas, havia muita perseguição nesse contexto. Só que a partir da virada da década de 60 para 70, há um aprofundamento disso, justamente no governo do Médici. A Operação Bandeirante, ela surge em São Paulo e ela é guiada, ela é guiada até hoje, gente. É uma das maiores castas pretas do regime militar. Ela é guiada por grandes empresários paulistas, grandes mesmo, e por isso que se descobre muito pouco sobre isso. A OBAM, ela é guiada, financiada, ela não tem ligação própria com o governo institucional, mas ela tem participação de muita gente, desde policiais civis, militares, militares das Forças Armadas, empresários que financiam uma rede de procura a subversivos, a pessoas que possam criticar o governo. E essa OBAM já começa a construir esse diário de perseguição, que é muito forte. Agora, quando a gente fala aqui dessa estrutura, a gente está falando de uma estrutura mais profissional, de órgãos que já existiam antes, mas que passam a existir também depois, beleza? O DOI-COD é basicamente o órgão que vai acumular todo o serviço de investigação, tá bom? O de repressão. Investigação ficava mais a cargo do SMI, mas repressão passava muito pelo DOI-COD. Vamos falar sobre esses cargos, esses órgãos. O que é o SENIMAR? O SENIMAR é o Centro de Informações da Marinha. Ele é de 1957, ele existe antes do regime, e ele é muito forte nesse contexto para buscar. São as três armas aqui. O CISA, que é o Centro de Formações e Segurança da Aeronáutica, ele é de 1970. O CIE, que é o Centro de Formações do Exército, ele é de 1967, é um centro importante também, ou seja, três centros de investigação das três armas, tranquilo? SNI, criado pelo Castelo Branco, Serviço Nacional de Formações. Inclusive, o Gouberino do Couto vai brincar, vai dizer que ele criou um monstro de tão forte que o SNI ficou. O DOPS já existia desde a Primeira República. Desde a Primeira República, desde 1924, esse DOPS aqui já existe. O que é o DOPS? Departamento de Ordem Política e Social. Beleza? Departamento de Ordem Política e Social. O DOPS é muito importante. Ele era uma espécie de organização da Polícia Civil, ele é uma espécie de delegacia civil, onde já promoviam muitas torturas desde a época do Getúlio. O Estado Novo já fazia tortura pra caramba aqui nesse sentido, tá bom? Então, a gente vai destacar isso. Filito Miller, como esqueceu o Filito Miller, o grande torturador da Era Vargas, do Estado Novo. Lembrando, inclusive, que o Filito Miller é um cara próximo ao Médico, ele ainda estava vivo, e ele ainda estava vivo nesse contexto, né? E ele foi uma liderança da Arena naquele contexto. Olha só como é que as figuras se repetem na história do Brasil. E o DOI-COD, gente? O DOI-COD, na verdade, a melhor expressão seria COD-DOI. O que é o DOI-COD? Destacamento, você vai entender por quê, destacamento de operações e informações do Centro de Operações de Defesa Interna. Então, é o seguinte, como é o COD que manda no DOI, tem historiador que gosta de dizer que foi o COD-DOI. Mas como se popularizou a se chamar DOI-COD, a gente chama de DOI-COD, que é o destacamento de operações e informações e o Centro de Operações e Defesa Interna. Esse órgão é de 1970 e vai ter a liderança, durante três anos, de um comandante, que é um capitão chamado Carlos Alberto Brilhante Huston, um dos grandes torturadores, terríveis torturadores que o Brasil teve. Assim como o DOI-COD. O DOI-COD foi liderado pelo Sérgio Fleury, pelo delegado Fleury lá em São Paulo, que também vai ser um torturador de renome nesse contexto. E, inclusive, o Fleury acaba morrendo num caso muito suspeito, ele é encontrado afogado, muita gente acha que ele foi, inclusive, vítima de uma queima de arquivo, porque sabia demais. Ele morre já ainda na ditadura, tá bom? Então, essa é a rede de repressão. Investigação, repressão e tortura. Tortura, basicamente, ficava mais a cargo do DOI-COD e do DOPS. Aqui você tinha centros de investigação. A chamada Tigrada trabalhava aqui nessa estrutura. Quando a gente fala em política de Estado com a tortura, a gente percebe isso tudo que eu já falei, que é essas promoções sendo liberadas, cada vez mais se ensinando sobre isso. Apesar de tudo isso, o Brasil vive uma forte propaganda. Não só na base da pancada a ditadura vai se estabelecendo ali nesses anos de chumbo. Nós temos uma propaganda muito forte e muito efetiva. Que propaganda é essa? É uma propaganda que não parece propaganda. Desde o Estado Novo, a gente não tinha uma propaganda tão profissional e tão bem feita. Foi esse um destaque maravilhoso dentro da ditadura. A gente tem que destacar muito isso. A forma como a propaganda foi feita. Foi muito bem feita. Então, a televisão estava se popularizando no Brasil. Você estava na TV. De repente, um intervalo, um minutinho, ali nos comerciais, uma música. Uma musiquinha que não parecia propaganda ao governo, parecia propaganda ao Brasil. Nesse sistema, o Brasil se confunde ao governo. O líder se confunde à nação. E amar a nação é amar o seu líder. E amar o seu líder é amar a nação. Olha que coisa. Isso se espalha com muita força. São músicas também desenvolvidas. Esses pequenos comerciais. Filmes grandes nos cinemas também. Jornais trabalhando a serviço do regime. Como esquecer a associação entre o regime militar e a Rede Globo. Em 1965, surge a Rede de TV Globo. A Globo, da família Marinho, Roberto Marinho, tendo destaque nessa fundação, vai ter uma proximidade muito grande com o regime militar. Inclusive, a sua maior opositora era a TV Excelsior. E a TV Excelsior vai ser fundada antes da Globo, mas vai acabar fechando as portas em 70, por conta da repressão que o regime fazia contra ela. Uma forma, inclusive, de ajudar a Rede Globo nesse contexto. Beleza? Show de modo? A propaganda era maravilhosa. Até hoje você lembra das musiquinhas? Muita gente vai lembrar. Esse é um país que vai pra frente. Tínhamos lá os altidores pelas ruas, os panfletos. Brasil, ame ou deixe-o. Ninguém segura esse país. Pra frente, Brasil. Assim, essa expressão é muito forte. Muito forte e faz um convencimento muito grande. Nas escolas, nas praças, nas ruas. E usando o futebol, o esporte mais popular do Brasil, já naquele contexto, o Brasil em busca do tricampeonato com uma seleção praticamente imbatível, que foi fundada, que foi fundada, não, que foi, não a seleção, né? A equipe foi montada pelo João Saldanha, um técnico da esquerda, da quinta e sete vão perceber o João Saldanha, o João Sem Medo, falava mesmo, não tinha papas na língua, e ele vai criar um atrito com o Messi, com outros setores militares. Apesar dele ser muito popular entre os brasileiros, vão acabar tirando o João Saldanha poucos dias antes do embarque pra Copa do México. Mas mesmo assim, o Zagaro entra e o Brasil é campeão de forma avassaladora, um favoritismo gigantesco, hein? E como não lembrar daquela musiquinha, né? 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a Cereza. Cara, isso marca a história do Brasil. Isso é muito forte. Existia a ERP, que é a Assessoria Especial de Relações Públicas. Essa ERP foi criada antes do Médici, mas se destaca no Médici, que é uma assessoria pra desenvolver a propaganda. Isso é sensacional. E como se desenvolve bem essa propaganda? Músicas vão parar nos fortes também. Por exemplo, a maior torcida do Brasil na época e até hoje é o Flamengo. O Flamengo leva uma música que é marca do Médici, que é marca da ditadura, pro estádio. E até hoje tu canta, às vezes, sem saber. Mas essa música tem uma história, que é aquela música do Oh, meu Brasil, eu gosto de você. Quero cantar ao mundo inteiro. A alegria de ser brasileiro. Sabe? Ou seja, isso explodia no Brasil naquela época de um nacionalismo muito grande. E aí, isso era feito naquele contexto. Lembrando que a gente tem alguns... Essa propaganda forte, o desenvolvimento econômico forte, quando a gente lembra desse espaço, a gente tem que destacar também que, apesar de toda a repressão que era feita, a gente não tem uma capacidade de olhar pra ditadura e achar que era tudo perfeito na área da segurança. Isso que é muito interessante. Porque é justamente no período, nessa década de 70 pra 80, que começam a se desenvolver justamente os esquadrões da morte, que são aqueles grupos de policiais militares, civis, membros das fontes armadas, que se unem com aquela ideia de bandido bom e bandido morto. Essa frase foi muito comum naquele contexto. E eles falam, ó, vamos aqui, vamos defender aqui o cidadão que é de bem e tal, mas muitas vezes, quem entrasse no caminho, eles matavam, mataram jornalistas. Ou seja, era uma situação muito complexa. Ou seja, essa falsa sensação de segurança. É no regime militar que se destaca, por exemplo, o CV, o Comando Vermelho, o tráfico de drogas passa a ser cada vez maior e é um problema sério dentro da nossa estrutura até hoje. Então, ou seja, apesar de toda essa repressão e essa força do Estado, nas barbas dele estavam surgindo alguns grupos que até hoje acabaram marcando a história do Brasil. E aí a gente vai falar agora sobre o período de maior brilho do regime militar que se deu justamente na presidência do MEDS, que é o milagre econômico, o milagre brasileiro. Vamos nessa? Vamos lá, galera, falando agora sobre o milagre econômico, o tal do milagre econômico, o movimento de crescimento, o momento de crescimento avassalador da nossa economia, o milagre brasileiro também pode aparecer para você dessa forma, o momento onde a nossa economia cresce de forma incrível, onde a gente tem uma produção industrial muito poderosa, nós temos uma exportação increscente, capital nacional, capital estrangeiro, regulamentação de empresas nacionais, criação de empresas nacionais, um braço forte do Estado, mas uma política econômica que também abria o nosso país ao capital estrangeiro. Muitos empréstimos em dinheiro são concedidos ao Brasil nesse contexto, ou seja, o Brasil pega muito empréstimo, isso vai ter uma parte bem ruim, que é o crescimento da nossa dívida externa, a gente já vai falar sobre isso, e o Brasil alcança o índice de crescimento incrível. O Brasil chega numa esfera do chamado pleno emprego, a gente tem emprego para todo mundo, praticamente. A única questão que é bem problemática nesse sentido é justamente a qualidade desse emprego para algumas pessoas, porque a partir desse momento, nós temos cada vez mais um achatamento do salário mínimo. O salário mínimo cai em média 15% nesse contexto. É uma queda muito grande que se chamou de arrocho salarial, vamos controlar os salários. Isso, inclusive, estimula cada vez mais os investimentos, mas vai gerar uma concentração de renda muito forte na história do Brasil. Se a gente for perceber o que é esse momento do milagre econômico, ele vai ser um momento de alto crescimento econômico e industrial, mas vai ser um momento de forte concentração de renda. Olhando a renda per capita, por cabeça, que é uma conta que não é tão perfeita, ela não se encaixa bem, é uma conta errônea nesse sentido, porque você pega o PIB, você pega toda a renda brasileira e divide pelo número de habitantes. Só que isso tem que ser levado em conta a partir da percepção da o quê? da igualdade de renda, da distribuição de renda. O que acontecia no Brasil era que mais ou menos 10% da população acumulava um grande montante, enquanto o restante estava acumulando paulativamente, de forma escalada, melhor dizendo, o que sobrava desse bolo, que nunca chegou de fato a ser dividido, como o Delfim Neto gostava de dizer, que ia crescer o bolo para depois dividir. A gente acabou de ver. A grande estrutura é que, medido pela renda per capita, ela cresce 50% nesse período. Ou seja, há um crescimento muito forte da renda per capita. Só que o índice mais confiável usado, quem é de geografia sabe muito, usado para se medir a concentração de renda, a distribuição de renda, a igualdade, a desigualdade e tudo mais, é o chamado índice Gini. Esse índice Gini vai de 0 a 1, para você perceber. De 0 a 1. O Brasil tinha, antes do milagre econômico, 0,54 no índice Gini de desigualdade. Quanto mais próximo do zero, menos desigual é o país. Quanto mais próximo do 1, mais desigual é o país. O Brasil estava 0,54. Ao final do período, o Brasil já tinha passado do 0,6, estava indo para o 0,62. Ou seja, estava um momento em que a nossa concentração de renda estava gerando maior desigualdade. Foi necessário uma série de anos, décadas, para o Brasil, hoje, estar nesse mesmo índice que se encontrava antes do milagre econômico. Ou seja, o milagre econômico poderia ter sido muito mais positivo naquele contexto, se tivesse conseguido promover uma verdadeira distribuição de renda. Mas esse arrocho salarial que é promovido, inclusive você vai pegar o salário mínimo da época, ele está caindo 15%, e é uma queda muito vertiginosa, porque é um arrocho salarial, como já foi dito. Se a gente for pegar esse salário mínimo, ele é um atrativo para as empresas internacionais investirem aqui, para a criação de mais vagas de trabalho. Agora, se você tivesse uma boa condição de acesso aos estudos, fosse oriundo das classes médias ou das classes altas, você teve o seu capital, em média, dobrado uma vez. Ou seja, você basicamente dobrava de grana ao longo daquele período, porque era um momento em que o Brasil recebia muito investimento. Esse investimento vinha basicamente com empréstimos estrangeiros, esse dinheiro que vem de fora, e também a partir da entrada maciça de empresas estrangeiras por aqui, desenvolvendo várias obras, empréstimos, vários capitais sendo desenvolvidos no Brasil nesse contexto. Então, vou chegar para o lado aqui para eu tirar o frente, senão eu esqueço, para a gente poder desenvolver tudo isso. Então, o momento do crescimento econômico, esse momento de crescimento industrial muito forte, vai ser marcado pelas obras faraônicas, vai servir como uma espécie de propaganda desse regime, é uma coisa extremamente interessante, mas que tem que ser pensada a partir desses índices. Até porque a gente vai perceber que a inflação nesse período reduziu e reduziu muito. Chegou a 15%, passa por 18%, chega a 15%, ou seja, sai de mais de 20%, vem descendo, e no momento do milagre está a 15%, uma inflação muito controlada naquele contexto. É uma inflação bem interessante. Só que, ao final do regime, na década de 80, nós temos um legado muito ruim. Não é à toa que a década de 1980, economicamente, no Brasil, é chamada de década perdida. Por quê? Porque a nossa economia estava quebrada, a inflação disparando, a nossa dívida externa batendo quase 100 bilhões de dólares, ou seja, era uma dívida externa extremamente grande, basicamente construída a partir do milagre econômico, não que não existisse antes, mas no milagre a gente se endividou cada vez mais. E, inclusive, não podemos esquecer que muitas dessas obras, apesar de algumas delas terem sido fundamentais para a história do país, muitas delas nem conseguiram ser concluídas de fato. Então, há muita relativização nesse momento sobre o crescimento econômico brasileiro. Agora, falando sobre aprovação, o MECS foi um presente muito bem aprovado. As pesquisas de época davam a ele mais de 80% de aprovação. Tinha a questão da própria economia indo bem, tinha a questão da propaganda funcionando, e segundo alguns historiadores tinha também um mito. Você a ser abordado na rua por um agente do Ibope, por exemplo, você, com certeza, teria um pé atrás de dizer uma coisa ou outra de um presidente estando nos anos de chumbo. Então, muita gente usa esses dados de forma a relativizar essa popularidade do MECS. Mas, em geral, o MECS tinha grande popularidade, o que a gente pode perceber naquele contexto é que ele foi um presidente com popularidade porque o Brasil alcançou altos índices de crescimento a partir desse momento do show de bola. Então, entre 9 e 7 e 3 a gente vai ver o que acontece. o que é, gente, o destaque central dentro do período chamado de milagre econômico é o Plano Nacional de Desenvolvimento, o PND. Nós temos o primeiro PND aqui com o MECS e o segundo com o Geisel no governo seguinte. Por que a gente fala primeiro e segundo? Porque, diferentemente do PAEG e do PED, dos governos anteriores, o PND, o Plano Nacional de Desenvolvimento, foi uma política de Estado, foi uma política governamental. Ele virou lei. Esse plano vira lei. então ele vai ser desenvolvido não aqui, mas a partir do próximo presente também. Ou seja, há uma continuidade e a gente vai perceber como as obras têm um encaixe, têm uma percepção de encaixe que é importante. O Plano Nacional de Integração também era uma matriz muito importante dentro desse governo, o famoso PIN, que era a ideia de integrar o país a partir de cada capital e, inclusive, ocupando e integrando a região norte e nordeste do Brasil. entre os destaques do PIN, o maior deles é a Transamazônica, que foi uma rodovia infelizmente inacabada, porque hoje ela é basicamente transitável, principalmente nos períodos da chuva. É a chamada BR-230. Começou com 2, você sabe que é leste-oeste. Não é isso? Começou com 1, você sabe que é norte-sul. Isso aí também é geografia. Está safo já, não é isso? BR-230 vai sair da Paraíba para alcançar a região amazônica, para chegar no Amazonas. Inclusive, tinha um projeto de chegar aos nossos vizinhos, inclusive. 4 mil quilômetros de extensão na rodovia muito grande. Inclusive, o Brasil, nesse período, na ditadura civil militar, aprofunda a sua escolha pelo rodoviarismo. A gente não tinha, historicamente, uma preferência pela ferrovia. desde a Primeira República, passando pelo Getúlio Vargas, chegando no JK e chegando também na ditadura civil militar, a nossa matriz principal de desenvolvimento de integração é a rodoviária. E se a gente for pegar no mundo todo, o Brasil tem a quinta maior extensão territorial do planeta. Se a gente for pegar no mundo todo os grandes países em termos de extensão territorial, todos eles têm um grande desenvolvimento de ferrovias, tendo em vista da necessidade local. Hoje, para a nossa necessidade, seria muito importante um destaque das ferrovias e nós não temos hoje um destaque das ferrovias, mas não dá para botar a culpa só nesse regime. Foi uma escolha que o Brasil fez há muito tempo, ele só aprofundou. Beleza? O que é a Perimetral Norte? Uma outra rodovia bem curta, bem diferente da França Amazônica, que era muito grande, ela era mais ou menos curta, porque ela saía do Amapá e ia também para a região da Amazônia. Ela era uma rodovia também importante. Teve problema para ser feita, mas não tanto quanto a Transamazônica. O Médici tinha uma frase muito famosa, ele dizia que a ideia de ligar com a Transamazônica o Nordeste ao Norte era justamente de levar homens sem terra para a terra e sem homens. A ideia de ocupar, ele achava que dava para ocupar aquele território, o que não foi bem permitido porque a Transamazônica foi inaugurada inclusive sem estar totalmente pronta. O mesmo acontece com a Cuiabá-Santarém. Cuiabá-Santarém faz parte da BR-163. 163, você sabe? De novo, Sul-Norte, Norte-Sul. Ela vai partir de Cuiabá até Santarém no Pará. Ou seja, é uma rodovia importante também, muito problemática, ela também inaugurada sem estar totalmente pronta. Mas não só de rodovia viveu esse regime nesse momento, nós tivemos um grande destaque de usinas hidrelétricas. Lembrando que esses planos, quando a gente vai falar de obra, é sempre problemático. Por que é problemático? Porque as obras geralmente demandam tempo para ficarem prontas. E aí, de quem é uma obra? De quem começou? De quem projetou? De quem concluiu? De quem é uma obra? Será que é um pouquinho de cada um? O Getúlio não vai concordar muito com essa ideia de ter um pouquinho de cada um, não. Por quê? Porque o caso clássico na história do Brasil é a CSN. A CSN é de 42, é o seu projeto inicial, o início da sua construção, só que ela fica pronta em 46, quando Dutra inaugura ela. E o Getúlio nem é chamado, cara. Então, assim, a CSN é do Getúlio, mas foi o Dutra que inaugurou. Então, a gente tem essa questão aí bem importante a ser debatida. Por quê? Por que a gente não coloca data especificamente aqui para essas construções? Porque são projetos que às vezes vêm de governos passados, são iniciadas aqui e se prolongam mais à frente. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre tudo isso. Beleza? As nossas usinas. A usina de Taipu é primordial nesse contexto. ela é acenada a partir de 74. As obras se visiam de fato em 75. Já não é mais o Médici no poder, mas estava no contexto do milagre econômico. Grande produção energética, ainda hoje alcança recordes mundiais, tem tudo bem, tem a lá a chinesa das três garlandas que não dá para chegar perto em tempos de barragem e tudo mais, mas em termos de produção de energia, a Itaipu ainda é recordista em algumas vezes. Ela é uma usina binacional, lembrando que com todo esse crescimento industrial a gente tem uma demanda energética maior, isso é importante. Brasil e Paraguai, muito importante, o Médici vai se encontrar com o Alfredo Strosser, cara, o Alfredo Strosser é ditador paraguai, apertam as mãos e desenvolvem esse projeto binacional. O Brasil hoje compra grande parte dessa energia produzida, porque o Paraguai não consome tudo isso, então vem para a gente. Ilha Solteira em São Paulo é uma usina importante, está sendo projetada aqui nesse contexto, criada nesse contexto e Tucuruí no Pará outra usina também bem importante. Nós temos outras usinas, temos, nós temos a Balbina mais para frente, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela, nós temos a Dijupiá que ela é projetada antes, mas está sendo inaugurada aqui, então eu nem coloquei ela aqui, mas vale lembrar, a Dijupiá é uma hidrelétrica feita entre o Mato Grosso Mato Grosso do Sul e São Paulo, Mato Grosso do Sul e São Paulo são ali num território bem importante de divisa, uma usina bem forte, importante naquele contexto. Então, o Brasil tem um destaque muito grande por essa produção energética mais limpa, e está aí com o Recordista nisso, inclusive, gosta de falar, está lá no site oficial deles, Recordista em Produção Energética Limpa, isso é bem interessante. A usina nuclear de Angra é de 71, o projeto 72 começa, o projeto na verdade começa já, melhor dizendo, com o Costa e Silva, só que em 71, 72, começam as negociações para o Brasil adquirir o retorno norte-americano para Angra 1. Hoje, existem em funcionamento duas usinas nucleares em Angra, no Rio de Janeiro, um território de ligação entre Rio e São Paulo. era uma praia paradisíaca, colocaram lá essa produção dessa usina de Angra 1. A Angra 1 começou a ser construída pelo METS, Angra 2 começou a ser construída pelo Geisel, o próximo presidente. Só que as duas só vão ficar prontas já no governo Sarney, já na passagem para a redemocratização. Angra 3 começou a ser construída no final da ditadura e começou, voltou, teve idas e vindas, parava, voltava, o Lula retomou recentemente a obra, mas também parou. Porque em 2011, nós tivemos a tragédia em Fukushima, no Japão, mais de 20 mil mortos. Então, isso gerou um grande medo. O Brasil, ele pediu mais 10 anos de debate. Então, talvez as nossas obras voltem só em 2022 para Angra 3, porque é necessário um debate muito grande sobre essa capacidade. Muitos especialistas dizem que Angra 3 já está com tecnologia obsoleta, então poderia ser trocada e tudo mais. Isso é bem importante. Angra 1, claro, enriquecimento de urânio para a produção energética, nada de bomba nesse contexto aqui. A gente está falando de produção energética. A famosa fissão nuclear, enfim, o professor difícil explica um milhão de vezes melhor que eu. Show de bola? Então, Angra 1 é um projeto importante, responsável hoje por 3% da energia do Brasil. O Rio de Janeiro é responsável por mais de 40% do Estado do Rio na produção de energia. Muita coisa, bem legal. Mas é perigosa, porque ela tem de legal as perigo, então tem que ter um cuidado maior. Ponte Rio-Niterói. Ponte Rio-Niterói, o seu, digamos, projeto já é do Costa e Silva, mas ela fica pronta ali durante o governo do Médici. Beleza? O Geisel também vai ser um dos primeiros presidentes a usufruir da ponte Rio-Niterói. Ela estava fresquinha ali quando ele chegou ao Bonet. A ponte Rio-Niterói é muito importante porque é um eixo de ligação entre duas importantes cidades, no Rio de Janeiro, do Estado do Rio, Niterói, e a capital do Estado, que é Rio de Janeiro. Antes disso, só por Baca, Baca, ou fazendo arco lá por Magé. Quem é do Rio sabe. Ferrovia do Aço é uma ferrovia desenvolvida nesse contexto do milagre econômico que vai ser, inclusive, fundamental para a chegada até a Siderúrgica Nacional. Então, ela vai de Rio a Minas chegando ali na região de Volta Redonda. Tá bom? Ou seja, são destaques importantes de obras paraônicas em referência aos paraóis do Egito Antigo. Os jornais falavam muito sobre isso. Beleza? Show de bola? Outros destaques importantes desse governo aqui, desse milagre econômico. O INCRA, o INCRA é fundado em 1970, o que é o INCRA? É o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O Brasil tinha um problema muito grande no campo. Então, o que são criados? O INCRA, os programas ProTerra, ProVale e ProBural, ProVale ligado ao Vale de São Francisco, no interior do Brasil, que é importante. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que também é importante, também é criada nesse contexto. e todas elas falam em relação direta ao campo. Inclusive, com o ProBural, nós temos um pagamento de um pequeno salário mínimo a cada agricultor que alcance 65 anos. É uma espécie de aposentadoria. O Médici, ele percebia muito a forma como a concentração de renda estava avassalando o poder de compra dos brasileiros mais pobres naquele contexto. e ele chegou a falar uma frase que ficou bem famosa e é repetida por várias vezes hoje, que é a ideia de que a economia vai muito bem, mas o povo ainda vai mal. Ou seja, ele sabia que havia uma concentração de renda, coisa que nós podemos marcar até hoje no Brasil. O Brasil é um país muito desigual em termos gerais. Infraero faz todo o controle, é uma empresa ligada ao controle aeroportuário, beleza? de infraestrutura aeroportuária, é muito importante. A Telebras vai unir o sistema embratel criado pelo Castelo Branco e vai criar o sistema de telefonia brasileira, bem importante também. Não podemos esquecer do Píncipe Pazep, quem já recebeu o Píncipe Pazep sabe o que é. O Píncipe Pazep faz alegria de todo o trabalhador, tá maluco? Nesse contexto era um pouquinho melhor ainda do que é hoje, inclusive quer acabar com o Píncipe Pazep. Gente, o que é o Píncipe Pazep? São programas de integração social. O Píncipe é para funcionário privado, o Pazep funcionário público. Hoje o Píncipe está a cargo do pagamento pela Caixa Econômica, o Pazep pelo Banco do Brasil. Hoje, você trabalhando no ano anterior ganhando menos de dois salários mínimos, você tem direito a uma retirada desse PIS ali, que seria uma espécie de abono. Naquela época, o PIS funcionava como uma espécie de participação dos lucros do empregado. Então, o empregado tinha uma participação. Então, perceba, o PIS faz época de 70 a 71. É uma preocupação que o governo tem, inclusive, justamente com essa má distribuição de renda. eles tentam equilibrar um pouco isso. E aí, era uma espécie de poupança à parte, uma parte, uma espécie, vamos falar simplificando, uma espécie de participação dos lucros. E até hoje, o PIS faz época é muito importante. Show de bola? Foi criado até nesse contexto. Reforma educacional de 1971 foi uma reforma que ficou muito famosa na história do Brasil. Ela levou, teve partes boas e partes ruins, como quase tudo na nossa vida. Quais são as partes boas? Nós, antes disso, tínhamos um ensino, uma educação fundamental, porque é um ensino hoje, vamos pensar como é hoje a educação básica. Nós temos infantil, fundamental, que é rachado no meio em etapa 1 e etapa 2 e temos o ensino médio. Naquela época, a única coisa que era obrigada era o fundamental 1. Então, nós tínhamos 4 anos apenas de obrigatoriedade do ensino. Então, você fazia só o primário, o famoso, o antigo primário, e estava tranquilo. Geralmente, a galera não entrava na segunda etapa do fundamental, que é o ginásio, naquela época. Então, entre o primário e o ginásio, existia uma prova chamada prova de admissão. geralmente, a galera parava no primário. Aí, o governo chega e faz o seguinte, acaba com a admissão e une. Agora, ele cria o quê? Um ensino completo. É o chamado primeiro grau. Primeiro grau de 8 anos. Hoje, o que a gente chama de primeiro grau fundamental completo é de 9 anos. Lembra disso? Nós tivemos uma reforma recente, eu peguei essa reforma, porque eu estudei até a 8ª série. Você, provavelmente, já estudou até o 9º ano. Não é isso? Quem é um pouquinho mais velho, não é? Entregue a idade. Estudou a 8ª série. Agora, a galera mais recente estuda até o 9º ano. Beleza? Então, nós temos aí uma reforma educacional importante nesse contexto. Beleza? Então, o ensino obrigatório deixa de ser de 4 anos e passa para 8. Isso é bom, mas a gente tem que lembrar que obrigatoriedade não quer dizer aplicação. Ou seja, há uma dificuldade grande ainda no acesso, embora a nossa população fosse muito mais reduzida do que é hoje. A gente está na década de 70, entrando na década de 70, com 90 milhões, mais ou menos, de brasileiros. Tá bom? Uma parte bem ruim dessa reforma foi justamente a, digamos, a sangria feita nos currículos. Você pegou algumas disciplinas como história, geografia e o condensou nos famosos estudos sociais e você pegou filosofia e sociologia e excluiu do currículo, porque eram chamadas de disciplinas subversivas que faziam você pensar. E nada mais bonito no mundo do que pensar. E a galera tem medo, principalmente ditaduras, tem medo do que você pense. Então, cuidado. Uma coisa importante entra nesse currículo a Educação Moral e Cívica e a OSPB, que é a Organização Social e Política Brasileira. Tá bom? Eram disciplinas que acabaram integrando esse currículo. Primeiro grau, oito anos. Segundo grau, três anos. É o ensino médio, né? O segundo grau. Show? Tranquilo. E o terceiro grau era a universidade, que também tinha passado por uma reforma. Lembra disso, já, mas passarinho nesse contexto é, inclusive, o ministro da educação. Tranquilo? Em 1973 temos o fim do milagre. O que é isso, gente? O fim do milagre. Primeiro, uma coisa que tem que ser lembrada, o milagre econômico ele é feito pela capacidade, sim, de gestão da Delfim Neto, por exemplo, chamado de superministro, porque ele era muito bom nesse sentido. Alguns vão dizer que ele tem uma pegada keynesiana, enfim, mas, enfim, mas também por conta de um cenário internacional muito atrativo aos investimentos. Muitos países, muitas potências internacionais vêm com bons olhos o quê? Um investimento por aqui no Brasil. Beleza? E isso acaba ajudando a gente. Só que, assim como o cenário internacional ajuda, ele vai prejudicar num outro momento. Porque em 1973, por conta de uma guerra chamada de Onkpur entre países árabes e Israel, nós temos lá no Oriente Médio, nós temos uma contraofensiva de Israel contra esses países árabes. A gente vai poder falar sobre aqui na história geral. Os Estados Unidos ajudam a galera de Israel e, como represária, como vingança contra essa ajuda norte-americana, os países da OPEC, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, praticam atos que vão forçar ao crescimento do preço do barril. E isso vai quebrar a economia global vai ser fortemente afetada por isso. É a primeira grande crise do petróleo. Não é à toa que no próximo governo nós teremos o desenvolvimento do Proálcool, que é um programa para que nós tenhamos o etanol como uma referência na produção para os combustíveis. Isso é bem interessante. Então, a crise do petróleo recebe uma carga muito forte com esse aumento no preço do barril e o Brasil sente e o nosso milagre fica para trás. O que sobra do milagre são importantes obras, algumas inacabadas e outras até hoje essenciais, como, por exemplo, Itaipu, mas sobra também uma parte... Tivemos crescimentos muito grandes em várias áreas. A galera que é da classe média vai ser muito... Só para você ter ideia, gente, televisor no Brasil, a televisão no Brasil cresce em mais de 10% o número de pessoas que podem comprar televisão no Brasil. Isso é muito grande. Isso é muita coisa. Nossas exportações vão muito para cima. Ou seja, as ofertas de emprego são maiores, quase não há desemprego. Vivemos basicamente um pleno emprego. Então, nós vivemos um bom aumento econômico. Isso vai ter um preço mais para frente, como foi falado. Não é à toa que a gente vai estudar daqui a pouco. A gente vai falar sobre os planos de recuperação econômica, os planos para conter a inflação lá no governo do Sarney, no governo do Collor, enfim, e no governo de Itabá. Show de bola, gente? Então, deixa seu like que ajuda muito o nosso canal. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa aqui. Acho que eu falei de quase tudo. Ah, tem um detalhe importante, a questão da mineração. Eu não falei da mineração. Aqui começam a ser projetados importantes movimentos de mineração, como, por exemplo, o projeto Carajás, que só se desenvolve depois. A gente vai falar sobre ele mais para frente. Temos também o desenvolvimento da famosa jaricelulose. A jaricelulose chega no Brasil no final da década de 60, ali na região norte também. É um capital privado, o norte-americano vem para cá e é preocupado com a estuação de madeira para fabricar a celulose. É uma grande empresa privada, uma empresa de capital privado que ganha muito poder ali na região do Pará, na região norte do país. Beleza? Só destaques leves com raquete e não deixa passar quase nada. Valeu, gente! Grande abraço para você, deixe seu like que ajuda muito o nosso canal. Estamos juntos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho